Os discípulos reconheceram O Senhor Jesus reconheceram O Senhor Jesus ao partir do pão Ao partir do pão Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Diga a casa de Israel Eterna é a sua misericórdia Os discípulos reconheceram O Senhor Jesus reconheceram O Senhor Jesus ao partir do pão Ao partir do pão Amém